Rapaziada, eu tô aqui no... Ô, porcão, sai daí, mano, quero gravar, sai porcão, sai porcão, sai porcão, sai porcão Tá me tirando, parceiro! Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pop Climbing, mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera Uma nova aula de Demon Slay, o que meio de cineaba muito da hora, rapaziada Então antes de começar o vídeo, já deixa seu like Que se me motiva, tá trazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho Tô postando 3 vídeos por dia pra você não perder nenhum dos vídeos Meio dia, 6 horas da tarde, 9 horas da noite, beleza, rapaziada? O download da aula tá aqui na descrição, junto com o tutorial de como baixar a aula E, rapaziada, mano, eu tô muito ansioso pra Demon Slay, o que meio de cineaba Porque vai chegar a segunda temporada Eu já vi algumas coisas do mangá, já recebi alguns spoilers bem tristes Mas, galera, eu tenho um desafio pra vocês Todos vocês que estão assistindo aqui o vídeo, eu quero que vocês comentem qual é o meu personagem favorito Eu quero que vocês adivinhar qual é o meu personagem favorito ou favorita de Demon Slay, beleza? Em algum momento do vídeo, eu vou tá deixando o meu personagem na tela, beleza? E eu quero ver quem vai acertar, demorou? Então é isso, vamos tá mostrando aqui a review, mano Como é uma versão beta, tem poucas coisas ainda, galera Sim, tem poucas coisas aqui na versão beta Primeiramente, eu vou tá mostrando só dois spawns que surgiram, tá ligado? Que são só esses dois, tá ligado? Porque esse resto aqui é tudo do Minecraft E, galera, é muito básico porque são duas borboletas, mano Eu não sei o que que dá, mas são duas borboletas da Shinobu, mano E é isso, galera Tipo, você tem aqui dois spawns de borboleta E eu não sei o que acontece quando você mata as suas borboletas, né? Eu não vou conseguir matar a borboleta Porque, cara, ela voa muito rápido Tipo, ela voa muito rápido mesmo E se você for descendo mais pra baixo, galera Tem apenas três espadas que eu vou tá mostrando aqui pra vocês, tá? Primeiro é esse daqui A Nichirinha e Respiração do Inseto Eu acho que o cara gosta muito, mano Tipo, da Shinobu, tá ligado? Tem a Nichirinha e Respiração do Inseto Que você, tipo, bate aqui, tá ligado? E faz algumas coisas Ah, aqui, ó E o que que chegou na parte importante, ó? Você aperta Shift, você escolhe a respiração, tá ligado? Que nem Shift Primeira forma Dança da borboleta Aí você clica com o botão direito Uuuuuh Cês viram, galera? Cês viram? Cês viram? Ó, aqui só pra vocês vir mais uma vez, ó Clica com o botão direito e toma Aí se você for descendo lá, vai ter que segurar na tela Cês viram que da hora Agora vamos apertar Shift mais uma vez Que tem essa daqui, que é a número 2, né? Segunda forma A mãe tinha carregar Ah, esse vira? Dá um impulso aqui, ó, galera Dá um impulso Calma aí Boa Essa então é a segunda forma, né? Dança da picada da abelha A terceira forma é a dança do beija-flor, galera Vamos lá Como é que acontece? Eita, prela Então não dá muito hit, assim? Será que dá dano, galera? Vou testar aqui na ovelha, mano Vou testar aqui na ovelha Cara, eu acho que eu vou até limpar o meu chat Pra não ficar essas coisas aparecendo, tá ligado? Agora que eu limpei o meu chat Vamos ver o que tá acontecendo aqui Se dá dano, né? Vamos ver Vamos ver Direita Nossa, dá muito dano Nossa, dá muito hit Caraca, eu não sabia que dava tudo isso de hit, galera Dá muito hit, velho Caraca, eu não sabia, mano Vamos pra plataforma Que é a dança da centopeia, galera Vamos ver se também dá muito hit aqui Vamos ver Eita, não Nossa, dá hit sim Dá hit sim Nossa, olha isso, galera Vou até usando aqui no normal Nossa, olha essa Mano, muita borboleta, galera Tá prela Vamos lá Agora aqui normal Nossa, olha isso Olha isso, que top, galera Caraca, mano E agora vamos mostrar a quinta forma, galera Vamos ver a quinta forma Vou tá mostrando primeiro nessa tela E depois eu mostro na tela, tipo, em terceira pessoa, tá ligado? Vou mostrar primeiro em primeira pessoa E depois eu mostro em terceira pessoa Vamos tá vindo aqui e... Então, né, galera Ah, não sei o que aconteceu Ah, eu fico intangível, galera Caraca, eu fico intangível, mano Olha isso, velho Eu fico invisível Caraca, muito top, galera Muito top Tá, vou tá vendo aqui a primeira forma de novo Só que, tipo, aqui nessa... Caraca, você aprende a falar Em primeira pessoa, tá ligado? Primeira forma, sei lá o que acontece Mas, enfim Vamos aqui, então, pra segunda forma Que eu também não mostrei em primeira pessoa Vamos ver Então, né Ah, dá dano Nossa, dá muito dano, galera Tá prela E aqui a terceira forma também Só pra ver o que acontece, galera Vamos lá Nossa, é aquela que dá um monte de hit Então tá bom Então, a Nishirin aqui Da Shinobu, tá ligado? Que é a da borboleta A respiração da borboleta Do inseto, né? A respiração do inseto, né? A respiração do inseto Já fui mostrando aqui pra vocês E agora eu vou tá mostrando aqui Outra Nishirin aqui Bom, agora eu vou tá mostrando aqui A do trovão, galera Mano, a do trovão deve ser muito Insana de boa, tá ligado? A do trovão deve ser muito da hora Olha lá Já tá aqui no zero Cara, porque o Zinitsu Que é o personagem do trovão Ele é muito engraçado Tipo, eu gosto muito do Zinitsu Vocês que estão assistindo gostam do Zinitsu, galera? Eu gosto demais Então, vamos tá, ó Primeira forma Primeiro eu vou tá usando aqui, galera É... Na... Em primeira pessoa, triado Eu vou tá usando em primeira pessoa Vamos ver o que acontece E... Ah, eu fiquei lento O que que aconteceu? Como assim? Calma aí Ah, beleza, então Nossa, o efeito é mil vezes demorado Nossa Olha aí Ah, ele fica na posição Nossa, ele fica na posição, galera Tá preula, mano Tá meio lagado ainda Mas caraca, bem massa, mano Vamos ver a segunda forma aqui do trovão Nossa, ele dá bastante hit Vamos ver aqui, tipo Em terceira pessoa, galera Vamos ver aqui o que acontece Em terceira pessoa É, ele dá muito hit Vamos ver aqui a terceira forma Em terceira pessoa primeiro Vamos ver o que acontece Nossa, galera Tá preula, mano Solta uns raiões brabo, galera Eu só acho que tem que parar Esse negócio do chat, tá ligado, mano? Eu acho que o criador Tem que arrumar essa do chat Vamos tá usando aqui em primeira pessoa É, dá bastante hit Então tá bem fortezinho, então Agora vamos tá mostrando aqui A quarta forma, galera Vamos tá mostrando a quarta forma Aqui em terceira pessoa Primeiramente, ó lá Nossa, mostra ele respirando Olha aqui Mostra ele respirando, ó Olha isso Caraca, mano Tá, não sei pra que serve Essa daqui não Trovão distante Não faço a mínima ideia Do que serve Vou tá usando aqui nessa vaca Pra ver o que acontece Trovão distante Ah, tá Deu muito dano na vaca Caraca, tadinha Nossa, a vaca faleceu Caraca, assassino de vacas, velho Vamos ver aqui A quinta forma, galera Tá respirando Ah, de novo Essa daqui, velho Eu vou morrer Nossa, tá meio bugado, mano Nossa, por que sempre, mano? A dos inítios é bugada, galera Caraca, velho Tem que fazer Mas que não seja bugada Mas vamos tá vendo aqui Em primeira pessoa, tá ligado? Era pra ser a quinta forma, né, mano? Vamos ver aqui Quinta forma É a quinta forma aí Vamos ver É, galera É meio lagadinha Agora vamos ver a sexta forma, galera Era a sexta forma Vamos ver o que que ele faz Não sei Eu não entendi muita coisa Nossa, mas eu tô dando dano nos cavalos Tá, diz Os cavalos vão falecer Caraca, eu vou ser assassino de cavalos Ah, tá, mano Eu não queria matar os cavalos São uma família Tem que tá unido Beleza, mas esse daqui É o Lamperro Estridente É isso, mano Lamperro Estridente Vamos lá Usar a respiração E toma Ele dá umas teleportadas aí Faz umas coisas doidonas aí Que os inítios Sempre é muito bem doido E de todos os personagens Que tem Demonslay O meu favorito É uma menina Então é a minha favorita E sim É a Shinobu Essa linda Maravilhosa Brabíssima garota Eu seria gado dela Muito fácil Ela é minha personagem favorita E eu sei que quase ninguém acertou, hein Quase ninguém imaginava Que ela ia ser minha favorita E sim Ela é minha personagem favorita E eu gosto muito dela E aí Qual é o personagem favorito de vocês? Comenta aí pra eu ficar sabendo E agora Bora voltar pro vídeo Beleza, galera Agora vamos estar usando aqui A Nishirin Respiração da água Do nosso grande protagonista Tá ligado? E é isso, rapaziada Essa daqui é a do Tanjiro A espada preta do Tanjiro Bem da hora E tá bom Essa daqui é a primeira forma Da respiração da água Que eu já até imagino como seja É, não sabia que ia ser assim, né galera Então eu imaginei bem errado, né Então vocês viram aí A animação Você respira e toma Usa essa aqui Vamos estar mostrando aqui Que eu acho que nessa câmera Vai mostrar melhor, né mano Vamos lá Respira e pum Bem da hora Agora vamos estar mostrando aqui A segunda forma, mano Segunda forma Ah, eu achei que essa ia ser a primeira Tá ligado? Eu jurava que essa ia ser a primeira Aquele que lhe pula e gira Tá ligado? Tipo assim, ó Rapaziada Eu jurava que essa daqui ia ser a primeira E ela dá muito dano Vamos ver em primeira pessoa Se fica bonito também Pra ver essa coisa É Ficou da hora Ficou da hora Tá, vamos ver a respiração 3 Aqui do Tanjiro, galera Vamos lá, então Respiração 3 do Tanjiro Respirando e Eu não entendi nada Que tá acontecendo Eu acho que ele meio que dá Uns teleportezinhos Correm, sei lá Dança da corrente rápida Vamos estar usando então Aqui em primeira pessoa Pra ver o que acontece Vai Nossa senhora, meu irmão Que que é isso, véi Então tá, né Não entendi nada Mas é isso daí Então essa é a terceira respiração Vamos pra quarta respiração Maré impactante Pelo nome deve ser forte, galera Pelo nome deve ser forte Vamos estar usando primeiro Em primeira pessoa Nossa senhora Não sei nem o que eu vou dizer Vamos estar usando aqui Em terceira pessoa Só pra ver o que acontece E Ah Eu entendi, né Quase a mesma coisa Chuva milagrosa, galera Chuva milagrosa Vamos estar vendo como é a chuva milagrosa Vamos estar respirando e What? Eu matei Eu matei a vaca One hit na vaca Como assim, véi? Olha isso Nossa, caraca Será que eu vou dar one hit na vaca de novo aqui? Vamos ver Nossa, é Não, não é one hit na vaca É one hit É one hit Caraca, mano Então a quinta forma até agora É a mais forte Eu acho, galera É a mais forte quinta forma Agora vamos ver aqui a sexta Ah, tem que estar com a espada na mão, né Vamos estar vendo aqui a sexta forma Vamos lá Respira, respira aí Nossa, ele girou Ele girou feito um doido Girou feito um blade blade, galera Ele girou feito um blade blade Vamos estar usando ali nas vacas, né, galera Pô, vamos pegar a carne bovina Passar e fazer um churrasco Mais tarde, né, rapaziada Vamos estar usando aqui então É, ele gira, mano Caraca, vamos ver em primeira pessoa Não dá one hit na vaca, né, mano Vamos ver em primeira pessoa e... Bom, é Agora deu one hit Mas acho que essa vaca já tinha tomado dano Por isso que matou em one hit É, rapaziada Mas essa é a addon Só tem essas três espadas Ligadas e algumas borboletas Que não servem pra nada Porém, galera É uma addon que ainda tá na beta E tá muito da hora Eu acho que ela vai ser uma addon bem promissora Pelo fato de ter essas formas Escolher e etc Eu gostei bastante Mas, rapaziadinho O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clica no botão de gostei Se não for inscrito Inscreva-se no canal Ative o sininho Tô postando três vídeos por dia Meio dia, seis horas da tarde Nove horas da noite Pra você não perder nenhum conteúdo Mas é isso aí Tô ficando por aqui Um forte abraço Valeu Falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis E tchau